O Hotel Glória é sempre lembrado quando o assunto é patrimônio, por isso foi o cenário escolhido pela nossa equipe que entrevistou Tânia Sassi, assessora da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ponte Nova, sobre essa conquista inédita para a cidade. É fruto de um processo de reestruturação que nós fizemos e alcançamos índices, coisas mínimas que são exigidas, como o Conselho de Turismo funcionando, o Fundo de Turismo, está associado a algum circuito, nós estamos associados ao circuito Montanhas e Fé, e ter ações ligadas ao patrimônio, que a gente desenvolve também. Então, com esses itens mínimos, a gente foi habilitado a receber o ICMS, mas é uma parcela pequena, mas é significativa, porque são 198 municípios esse ano, foi 78%. E assim, em dinheiro, em montante, é 0,5% da arrecadação, então é pouco, mas já é alguma coisa. O ICMS Turístico é um motivador e catalisador de ações que buscam estimular a formação e implantação, por parte dos municípios, de programas e projetos voltados para o desenvolvimento turístico sustentável, em especial, os que se relacionam com as políticas para o turismo dos governos estadual e federal. O repasse dos valores aos municípios é feito semanalmente pela Secretaria de Estado de Fazenda. É uma oportunidade de crescimento e valorização da cultura locais. A gente está habilitado e nós estamos começando, esse ano nós começamos com o nosso plano, nosso plano de desenvolvimento turístico sustentável. Ele é cultural, nosso foco é a cultura, são as festas religiosas, são os eventos que nós temos aqui. Nosso plano já tem pontuado é o festival de inverno, que já virou uma tradição. Então, assim, agora a gente já começou as ações e estamos aí para continuar.